Deus abençoe muito nessa vida que vocês se propuseram a estar junto, caminhando neste amor que Deus sempre vai reconstruindo a nossa vida a cada dia, a cada instante. Tem uma música para nós? Claro. Isso aí, André. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo? De uma história de amor, comentavam com grande dor tudo o que se passou e jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu sem mesmo esperar Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar Falava de amor e o som de sua voz Abrazava os meus corações E diziam Senhor, fica conosco É tarde o dia declina Quase sem esperança Batimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Ao partir do pão Essa presença de Deus viva entre nós Que caminha conosco E que nós buscamos a todo instante Reconhecer e ser reconhecido por Deus Eu lembrava agora Enquanto o irmão Estava conduzindo essa música para nós Eu sempre falo isso Que a música Tem o dom de abrir o nosso coração De preparar o terreno Para que a palavra de Deus caia e frutifique E eu lembrava Da homilia do padre De quarta-feira Que ele falava das tribulações De tudo aquilo que nós poderíamos estar passando E a cada momento que nós lembrássemos Era para a gente falar assim Meu Senhor e meu Deus Então Era uma frase que ele colocou no meu coração E me marcou bastante naquele dia E não só aquele dia Mas também todos os dias O qual nós estamos passando Acordando de manhã E lembrando Eu sempre estou lembrando dessa frase Fazendo como uma oração Nos momentos difíceis A gente clama Meu Senhor e meu Deus Momentos bons Meu Senhor e meu Deus Porque quando nós Começamos a entrar nessa sintonia com Deus De estarmos junto de Deus Nos aproximarmos de Deus Esse é o grande gesto Sabe povo de Deus Nós sabemos Nós temos Jesus Como aquele que é o Salvador Que tem todo o amor por cada um de nós Mas nós não nos aproximamos dele Muitas vezes nós ficamos de longe Nós temos medo Nós temos Recebemos o dom O dom do Espírito Santo E um dos dons É o temor de Deus Mas nós confundimos um pouquinho Esse temor de Deus De ter medo de Deus Não Deus é o Pai O Pai que nos Que cuida Que restaura Que nos ama Que nos abraça A todo instante Hoje em especial O evangelho Segundo São Mateus O evangelho de hoje Capítulo 9 Versículos de 18 e seguintes De 18 ao 26 Ele nos fala bem assim Falava ele ainda Falava ele ainda Quando se apresentou Um chefe da sinagoga Prostrou-se diante dele E disse Senhor Minha filha Acaba de morrer Mas vem Impõe-lhe as mãos E ela viverá Jesus Levantou-se E o foi seguindo Com seus discípulos Ora Uma mulher Atormentada Por um fluxo de sangue Havia doze anos Aproximou-se dele por trás E tocou-lhe a orla do manto Dizia consigo Se eu somente tocar na sua vestimenta Serei curada Jesus Virou-se Viu-a e disse-lhe Tem confiança Minha filha Tua fé te salvou E a mulher ficou curada Instantaneamente Chegando a casa Do chefe da sinagoga Viu Jesus os tocadores De flauta E uma multidão Alvoroçada Disse-lhes Retirai-vos Porque a menina Não está morta Ela dorme Eles porém Zombavam dele Tendo saído A multidão Ele entrou Tocou a menina Pela mão E ela levantou-se Esta notícia Espalhou-se Por toda A região Palavra Da salvação Glória a vosso Senhor Esse evangelho É muito rico Muito Nós partilhávamos Um pouquinho Antes de nós começarmos O programa Dessa profundidade Que ele é Aqui tem alguns símbolos E alguns símbolos Que nós precisamos Nos aproximar Quando nós falamos De um chefe Da sinagoga Nós falamos De uma pessoa importante De uma pessoa Que tinha Uma posição Importante Perante a sociedade Da época Mas ele vai Até Jesus Num gesto De profundo Reconhecimento E aqui entra O temor de Deus O dom De temermos a Deus Não ter medo de Deus Mas reconhecer em Deus O dom de temor de Deus É reconhecer em Deus Que ele tudo pode Que ele é o Senhor Da nossa vida E ele se prostra Diante De Jesus Senhor Minha filha Acaba de morrer Começa Começa a compreender A situação E fazendo Você que está nos acompanhando Nos assistindo Coloca-se Nessa cena Nesse ambiente Onde está Jesus Com os seus discípulos Provavelmente Uma multidão Em volta dele E aquele homem Chefe Um homem poderoso Chega E prostra Diante de Jesus E fala pra Jesus Minha filha Acaba de morrer Mas vem Impõe-lhe as mãos E ela viverá Olha a fé Desse homem Observem a fé Desse homem Que se lança Aos pés de Jesus Será se ele conhecia Jesus? Será se ele já teve Algum contato Com Jesus anteriormente A palavra de Deus Não nos fala Mas provavelmente Não Provavelmente Ele ouviu falar De Jesus Ouviu Aquilo que Jesus Poderia fazer pra ele E ele reconhece Na pessoa de Jesus Aquele que tudo pode Povo de Deus Eu não sei o que você está Passando hoje Qual é a sua dificuldade Mas esse homem Se prostra diante de Jesus E fala Minha filha morreu Acabou de morrer Olha a fé desse homem Mas basta que você vá E ponha as suas mãos Sobre ela Ela impõe as mãos E ela Ressuscitará E ela voltará a vida Ah povo de Deus Olha a fé desse homem Como que está a nossa fé? Como que está a nossa confiança em Deus? Como que está o nosso Aproximar de Deus? Eu não posso me aproximar muito aqui Senão o irmão grita comigo Mas eu preciso chegar próximo de Deus Ter um contato com ele O fato O ato dele se prostrar É um ato de confiança É um ato de Sabe? De plena confiança Se prostra e reconhece Que em Jesus Tudo é possível Ele é o Deus do possível Porque tudo pode E é engraçado Que Jesus se levanta Um ato de disponibilidade Sabe povo de Deus Talvez nós Nós nos colocamos Tem muitas pessoas Que estão no serviço Dentro da igreja Padres Diáconos Mas tantas pessoas leigos Que se põem a serviço Mas que em determinado momento Não possam atender E Jesus Ele abandona tudo aquilo Que ele estava fazendo E segue aquele homem Naquele momento de dor Naquele momento de desespero Daquele pai Um pai que tinha filha Acabado de falecer Deveria estar muito triste Muito angustiado Mas Jesus Acompanha aquele pai No seu desespero Eu não sei o que você está passando Mas eu sei que Jesus Está junto de você Ele não nos abandona No momento de dificuldades Basta Que eu creia Que eu peça a sua presença E nesta Nesta presença De Deus Jesus o acompanha Mas olha que pelo caminho Nós temos muitas Muitas coisas Que vão acontecendo Então nós vamos Nesse primeiro momento Nós vamos pensar um pouquinho Nesse Nesse contato Nisso que nós estamos vivendo O que você está passando No seu dia a dia No seu momento de dor De sofrimento De angústia Lembre-se Jesus Caminha Com você E eu vou pedir para o André Trazer mais uma música para nós Antes de nós continuarmos Esse evangelho É muito rico E você que está nos acompanhando Mande para nós Os seus pedidos de oração Mande Se você quer que reze por alguém Se você quer colocar intenção Põe o nome dessa pessoa somente Na mensagem Mande para a gente aqui Através da TVI TV da Imaculada Ou pela minha página De Acno Passos Mas mande aqui A gente logo mais A gente vai estar acompanhando E vamos estar rezando No final desse programa Por cada um de vocês Mas nesse momento Entregue a sua vida Nesta presença de Deus vivo Confie Tanto que esperou Pudesse um dia Chegar bem perto Dizendo tudo Se não conseguiu Se não conseguiu Como queria O teu silêncio Não ficou mudo Ela muito amou Tem a minha paz Tem a minha paz Vai seguir caminho Sem temor Sabes quem eu sou E será capaz De espalhar na terra Ao teu amor Ela ultrapassou toda medida Não lhe bastando Tchau 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 Dela muito amor, vem a minha paz, vai seguir caminho sem temor, sabes quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o seu amor. Espalhar o seu amor, Jesus está caminhando e realmente ele vai exalando o seu amor por onde passe, mas algo interessante nesse evangelho também, que nesse caminhar de Jesus, até acompanhando esse oficial, esse desesperado, hora que uma mulher há muito tempo sofrendo por hemorragias, toca a orla do seu manto e dizia consigo, se eu somente tocar na sua veste, na sua vestimenta, serei curada. Olha a fé dessa mulher. Povo de Deus, aqui nós temos mais um ponto importante, é o rompimento de toda aquela fragilidade que essa mulher tinha, uma porque ela já era contida como pecadora, como aquela que está, sabe, às margens, ela não poderia nem estar no meio do povo ali, mas ela dá um jeitinho de tocar no manto de Jesus, tocar na orla do seu vestimento e ao tocar ela fica curada. Mas aqui entra dois pontos, o primeiro dela ser curada fisicamente, o segundo que Jesus fala numa outra tradução, na tradução da Bíblia da Jerusalém, a palavra é coragem, Jesus fala para ela, coragem é tua fé que te salvou. O ato dela ter tocado, ela fica curada fisicamente, mas entra um processo, sabe, de rompimento com toda a fragilidade que ela sofria. Ali entra o segundo ponto, o primeiro a cura física, o segundo o rompimento do próprio eu, daquela que é ser reconhecida como pessoa, como pessoa de dignidade. Jesus devolve essa palavra coragem, coragem, se a gente for dividir, é cor, de coração e coragem, né, então, coragem é você reagir com o coração, e você colocar, né, a ação de Deus, deixar Deus fazer morada dentro de você, é você romper com tudo aquilo que está dentro e que impede você de receber o milagre de Jesus, de receber a cura, de ser tocado por Ele. Então, filho amado, você que está aí, que está nos ouvindo, talvez fragilizado, talvez depressivo, talvez com tantas, com tantas impossibilidades, sofrendo há muito tempo, há muitos anos, essa mulher há 12 anos, mas ela rompeu com tudo aquilo que estava dentro dela. Eu sempre falo que nós precisamos mover dentro de nós, sabe, o querer em vontade, nós precisamos transformar o nosso querer em vontade, essa mulher fez isso. Ela rompeu a barreira, aquela multidão que estava à volta de Jesus, talvez ela estava pensando, eu não vou conseguir chegar perto dEle, é muita gente querendo falar com Ele, mas eu não preciso falar com Jesus, eu só preciso tocar. E o gesto de tocar com a mão é de se aproximar, e nós conversávamos um pouquinho antes aqui, gesto da mão, se a gente for ver nesse Evangelho, quatro vezes, se não me falha a memória, tem o gesto da mão, de tocar. O que isso simboliza? De aproximar, de você estar próximo, de você viver essa presença de Deus, esse amor, precisa ser tocado. Hoje o mundo, o povo de Deus, hoje o mundo, ele tem o dom de nos afastar, de nos isolar, nós vivermos sozinhos, acharmos que não precisamos de ninguém. Talvez numa missa, se você for amanhã, observe isso, a igreja pode estar até cheia, mas as pessoas, um sentado do lado do outro, mas isoladamente, sozinhos. Nós não temos mais o gesto de tocar. E aqui entra a mão daquela mulher que era sofredora, se aproxima de Jesus e toca. Aqui entra a restauração, precisa ter o toque de Jesus, a intimidade com Deus, símbolo de intimidade, de eu me aproximar de Deus. Tiago já nos fala isso, eu sempre repito, capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus e Ele aproxima de vós. Então precisa, precisa ter o toque. O irmão está ali tocando o violão, a mão dele está tirando o som. Ele precisa do toque. Parece algo simples, mas ele precisa do toque. Talvez você que está em casa, há quanto tempo, mãe, você não toca no seu filho? Ah, mas ele já é adulto, mas não tem problema, ele é seu filho. Sua filha, pai. O toque, o toque é símbolo de amor. O toque é símbolo de restauração. O toque é símbolo de vida. O que Jesus faz? Coragem. O gesto, a imagem é essa, coragem. Põe essa mulher de pé. Ela se liberta quando ela tomou a decisão de se lançar aos pés de Jesus, como o centurião se lançou aos pés de Jesus, mesmo reconhecendo a sua dor, o seu sofrimento. Mas ele lança-se aos pés de Jesus como aquele que pode tudo. É isso que você e eu precisamos fazer todos os dias. Se aproximar de Jesus e tocar em Jesus. Essa mão, antes de eu vir para cá, estava na Santa Missa, participando da Santa Missa, tocar em Jesus. A mão dessa mulher que tocou na orla do manto. Hoje nós que comungamos recebemos o corpo, o sangue, alma e divindade de Jesus. Eu toco nele. Eu toco e trago para a minha boca. As nossas mãos são santas sim. São mãos que podem ajudar, que podem estender as mãos. Esses dias tão frios que está aqui em Itapitininga, tão frios, tanta gente de rua. Mas uma mão que chega e estende. Isso ocorre. E acolhe este irmão. É isso. Olha o símbolo da cura. A cura está em nós. Os gestos aqui que nós estamos vendo, duas curas importantes para a nossa vida. É o gesto de se lançar aos pés de Jesus e tocar em Jesus. Reconhecer o seu senhorio. Como o centurião faz. E é engraçado que o centurião vai. Aqui continua o evangelho. Essa mulher é restaurada. Ela rompe com tudo. Além da cura física, ela rompe com aquelas fragilidades. Com tantas palavras que ela deve ter ouvido. Que ela era impura. Que ela não prestava. Que ela não servia para mais nada. Que ela estava abandonada por Deus. E engano. Jesus veio exatamente para isso. Para curar os doentes. E restaurar. E ela sai. Segue. E Jesus prossegue o caminho. Chega até a casa do centurião. E ele fala. A menina não está morta. Ela dorme. E o que fazem? Estavam tentando a morte. Já estavam, entre aspas, festejando aquele momento. Jesus pede para que todos saiam. Porque a menina só está dormindo. E aqui é algo importante. Quando Jesus pede para essas pessoas. Saírem. Por que Jesus pede para essas pessoas saírem? Ele podia ter feito a cura na presença delas. Mas essas pessoas simbolizam todas aquelas pessoas que já desistiram da vida. Que já não tem mais força. Que já se conformaram com a morte. Não só a morte física. Não só a morte física, mas a morte. Sabe? Eu já não tenho mais jeito. Talvez você que está nos ouvindo já ouviu essa palavra. Você não tem mais jeito. Já ouviu várias vezes. Porque você está envolvido com droga, bebida. Tantas coisas. Você não tem mais jeito. Eu desisto de você. Essas pessoas que estão zombando de Jesus. E Jesus pede para que elas saiam. Simbolizam essas pessoas que se conformaram com aquele ambiente de morte. Se conformaram com aquilo e não tem mais força para lutar. E aí quando Jesus fala que ela dorme. Ele fala. Esse cara está louco. Quem é esse homem? Que fala que essa menina está dormindo. Ela está morta. E Jesus novamente entra no ambiente. Mas olha as pessoas que acompanham Jesus. Somente o Pai e Ele. Observem que essa presença de Jesus. Entra no ambiente do milagre. O ambiente dessa presença real de Deus. Somente aqueles que têm fé. Somente quem tem fé. E ao entrarem nesse ambiente. Eles são envolvidos com esse tocar de Jesus na menina. Toca. Pega pela mão. E põe em pé. Devolve a vida. Devolve a dignidade. É restaurado. A gente não para. Nós não paramos para pensar nessa cena. Nesse ambiente. O qual ficou propício para esse milagre. O ambiente da fé. O ambiente é envolto em fé. Que tudo se torna possível. O impossível, povo de Deus, eu sempre falo. É nosso. É da nossa limitação. É da nossa fraqueza. Para Deus, tudo é possível. Basta que eu creia. Basta que eu me entregue. Este é o processo. Este é o processo. Olha que este evangelho é muito rico. É muito lindo. Quando eu entro nessa intimidade com Deus. Hoje a primeira leitura fala do livro de Gênesis. E fala de Jacó. O qual tinha saído da casa dos pais. E estava viajando longe no deserto. E ele encontra uma pedra e põe na sua cabeça, debaixo da sua cabeça e dorme. E ao dormir ele sonha com Deus. E o sonho é uma escada que está fincada no chão e a outra ponta no céu. E ao subir e descer dos anjos. O que isso significa? Significa que Jacó está na intimidade com Deus. Ele tem a intimidade de entrar na presença de Deus. De estar na presença de Deus. O subir e descer dos anjos simboliza exatamente esse processo. Daquele que tem fé. Que confia em Deus. Que é escolhido, ungido por Deus. Ele tem o processo de ele pode entrar e sair da presença. Ele é íntimo de Deus. Ele se torna um servo. Ele não é mais escravo. Porque o escravo não conhece a intimidade do seu dono. Mas o servo se torna íntimo. O servo entra na intimidade do seu patrão. Entra na intimidade de Deus. Então o símbolo de Jacó sim. Mas dessa mulher, desse centurião. Eles se tornam a fé. Coloca ele num processo de intimidade com Deus. Eles conseguem entrar na intimidade de Jesus. Eles conseguem tocar. E receber. E serem tocados por Jesus. Esse é o processo de cura. Esse é o processo de restauração, filho amado. Você que está nos ouvindo, mãe amada, não desiste do seu filho. Entra nessa intimidade com Deus. Entra. Porque essa intimidade vai trazer a cura. Vai trazer a restauração. É você se aproximar. Abrir esse caminho. Dessa presença de Deus. Nada, nada mais passa a ter importância quando nós descobrimos essa presença real de Deus. Que tudo pode na nossa vida. Me dita um pouquinho. Nós vamos ouvir mais uma música. Logo depois nós vamos ver as mensagens que aqui estão. Mas, povo de Deus, essa intimidade. Quando nós observamos esse evangelho, vamos vendo parte a parte. Tem muitas coisas. Esse evangelho que ainda não conseguiu, sabe, se aprofundar. Mas essa intimidade com Deus. Jacó tem mais um detalhe. Aquela pedra, ele coloca ela de ponta. No dia seguinte, unge a pedra. E ela fica na horizontal. Símbolo de Deus. Sabe, nós vemos muitos gestos e muitas coisas que nós desconhecemos. Mas veio na minha mente agora. O belisco. Vocês sabem. Talvez você que está nos ouvindo, sabe o que seja. Alguns podem não saber. Mas, na entrada, em um famoso, na entrada de São Paulo, tem um belisco. Bem na entrada, ali. Quando a gente está chegando ali na marginal Pinheiro e Tietê, tem um belisco alto. Aquele é o símbolo. E deveria ser esse, o grande símbolo de não ir na direção de Deus. Nos mostra a posição. O sentido. E Jacó faz exatamente isso. Coloca a pedra voltada para o alto, simbolizando que ali ele fez a grande experiência de Deus. Unge, faz-se o altar. Este é o sentido. E é isso desta intimidade. Símbolo de intimidade com Deus. Liga o céu à terra. Lembre de Pedro. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Olha o processo. Porque cada um de nós temos, eu e você, que somos cristãos batizados. Temos esse processo de, através das nossas mãos, sermos instrumento de Deus, para levar as pessoas para o céu. E você, mãe, você, pai, você que está nos ouvindo, é instrumento de Deus. É escolhido por Deus. É chamado, é ungido por Deus. Para que seja esse instrumento de cura e de libertação dentro da sua casa, da sua família. Entre os seus. Então, medite um pouquinho. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus pode estar tocando em você nesse momento. Crenha nisso. Enquanto nós ouvimos mais uma música, o André vai nos trazer. E nós vamos meditando essa presença real de Deus. E nós vamos meditando essa presença real de Deus. E nós vamos meditando essa presença real de Deus. E nós vamos meditando essa presença real de Deus. E nós vamos meditando essa presença real de Deus. Nós vamos meditando essa presença real de Deus. Deus abençoe, ore por mim. Estamos orando, irmã. É o Fábio Madeira, é isso? Pelos irmãos de ruas, Jesus, manso e humilde de coração, rogai por nós. Sim, irmão. Temos muitos aqui em Tepitininha. A Cíntia Santos. Boa noite, Diácono. Peço oração pelo meu pai e para o meu esposo, Robson, e meu filho, Cauã. Que Deus abençoe. Nós estamos orando. A Andréia, a Priscila, a Priscila Ramos, né? Abençoe a todos que estão escutando e abençoe a minha vida, família e relacionamento. Que Deus abençoe, filho. O Fábio Carriel, boa noite, Diácono. Boa noite, irmão. Deus abençoe. A Paula Rodolfo, boa noite, Diácono. Peço que coloque em oração nosso amigo Renan Matias, que se encontra enfermo e precisa muito de nossas orações. Vamos colocar sim no final desse programa, irmã. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão mandando a mensagem. Mande sim, compartilhe esse programa. Ajude a gente a divulgar esse amor de Deus, esse amor que restaura, esse amor que cura, que liberta e que vai trazendo sempre a paz no nosso coração. E aí, povo de Deus, um pouquinho mais no Evangelho. Retirai-vos, e eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Esta notícia espalhou-se por toda a região. O espalhar-se, levar a palavra de Deus, é o dever de cada um de nós que somos cristãos. Anunciar essa boa nova, anunciar o Evangelho de Cristo. Este é o processo que nós ajudamos as pessoas na sua fé. A minha fé, ela precisa estar firme. Mas, com o meu testemunho, eu levo os irmãos a compreender a fé. Eu levo os irmãos a estarem na presença de Deus. A gente, muitas vezes, observa algumas pessoas, e muitas vezes a gente até critica. Mas, Jesus coloca no nosso coração, assim, que é para nós sermos instrumento dele. Instrumento dessa boa nova. Levando o amor, levando a misericórdia, levando o perdão. Hoje, me marcou bastante uma criança de colo, que ele já tem uma certa idade, tem um probleminha de saúde, mas, e ele recebeu a Eucaristia, e a mãe dele carregava ele, e ele recebeu a Eucaristia, e ele, sabe, pousou a cabeça dele no ombro da mãe, assim. Aquilo me marcou bastante, porque ele realmente recebeu a presença de Jesus ali. Ele foi uma testemunha para mim, depois a gente comentou, assim, eu e a ministra que a gente estava, eu falei, nossa, ele me deu um testemunho de fé, uma criança, com seus oito anos, aproximadamente, com toda aquela dificuldade, mas com um amor tão grande no coração por Jesus. Quando ele recebe Jesus, eu coloquei Jesus na boca dele, e ele se prostra a cabeça no peito da mãe, e ali houve uma intimidade, não só ele e a mãe, mas ele e Jesus. Então, o testemunho daquela família, o pai, os irmãos dele, da mãe que ali estavam, foi um testemunho de restauração para mim, que presenciei aquele simples gesto do menino, sem falar uma palavra, mas um gesto de amor, um gesto de ter se entregado plenamente a Jesus, confiado em Jesus. Então, a gente, muitas vezes, povo de Deus, a gente olha, critica, mas a gente tem que levar esses bons testemunhos, porque esses bons testemunhos restaura a vida das pessoas. Eu comungo aquele Cristo, a Santa Missa é o ápice da minha fé, no altar, é aquele momento revivido, o momento é único, Jesus foi, se entregou por nós uma única vez, mas ali nós temos esse avivar de tudo aquilo que aconteceu no Calvário, e eu recebo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus dentro de mim, eu não posso me tornar a mesma pessoa, eu preciso mudar, como essa mulher que foi tocada, esse pai hoje que confiou em Jesus, e foi restaurado, num toque. Nós, além de tocarmos em Jesus, nós recebemos, ele vem para dentro de nós, nós nos tornamos o Sacrário vivo de Jesus. Ah, povo de Deus, eu não posso ser a mesma pessoa, eu não posso sair daqui hoje, desse estúdio, embora para a minha casa, sendo a mesma pessoa, não. Não. Eu preciso ser uma pessoa nova, porque a palavra de Deus está borbulhando dentro de mim, e isso precisa fazer com que eu vá mudando, as curas vão acontecendo, as hemorragias vão cessando, aquelas mortes que nós temos tantas dentro de nós, não só a morte física, né, que a gente tem o medo, mas a morte, sabe, de tantos pecados que estão dentro de nós, e conforme eu vou trabalhando essa presença de Deus, eu sou o curado, eu sou o restaurado. Eu sou o transformado. É isso, filho amado, é isso que nós precisamos, é isso que nós temos que confiar e entregar, esta presença viva de Jesus dentro de nós. É o aproximar. Então não esqueçam, essa mão, essa mão que toca, essa mão que restaura, essa mão que leva o alimento, que leva a comida, que leva a restauração. Você como mãe, põe as mãos sobre os seus filhos, rezem por ele. A mãe tem o dom de cura nas mãos, o pai também. É um dom de Deus. Nós precisamos usar mais, para que elas se tornem santas, para que elas estejam puras. nós precisamos nos aproximar daquele que purifica. Tudo isso. Lembrei de Tomé, aquele que falou que ele precisava tocar nas feridas para crer, e Jesus fala, toca então, Tomé. A mão que toca nas chagas de Cristo. É a mão que nos leva à santidade. Nós vamos ouvir mais uma música, e logo em seguida nós vamos voltar com o momento de oração, de entrega, entregar mesmo a nossa vida, nessa presença real de Jesus. Que tudo pode. Eu sou o Diácono Passos, que estou aqui falando para vocês, vocês falam, mas é algo que, tudo isso que eu estou falando, eu busco trazer de dentro de mim, eu busco viver todos os dias. É um processo de todos os dias eu romper com os meus pecados, com as minhas falhas, e me aproximar um pouquinho mais de Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, bem aqui, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, Sabes que a espada da dor entra em meu ser Tu me carrega nos braços, leva-me com Teu abraço Sinto minha alma chorar junto de Ti Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Jesus amado, quero entregar nesse momento a cada uma dessas pessoas que estão pedindo oração Pelas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais Onde nós não temos força mais, entra o agir de Deus, como a música vem nos dizer E entregando essa presença do Senhor Quero, Senhor Jesus, pedir a presença do Senhor para o hospital que está aqui do nosso lado Visita, Senhor Jesus, tantos ali estão abandonados, até mesmo sem familiares Estão vivendo pela misericórdia dos outros Eu clamo, Senhor Jesus, que o Senhor se faça presente na vida desses Teus filhos Tantos outros filhos que estão abandonados pelas cidades, vivendo pelas ruas Quero trazer nesse momento o Senhor Jesus e pedir a oração sobre cada um deles Pedir a oração sobre as nossas famílias Sobre a nossa casa Sobre os nossos filhos Pedir pela nossa igreja, pelo nosso Papa, pelo nosso Bispo Por todo o clero, por todo o povo de Deus Entrego nesse momento, Senhor Jesus, essas pessoas que estão lutando com o câncer Que são tantas pessoas aqui de Itapetininga que viajam todos os dias Na busca dessa restauração, Senhor Deus Tantas pessoas, Senhor Jesus, que estão desanimadas Até mesmo com depressão, com essa... Sabe, dizendo assim, eu não tenho mais força para viver, eu desisto Jesus fala para você, não, filha amada, porque eu sou e eu estou com você Todos os dias Você não está só Nós estamos juntos Jesus clama Clama a presença do Senhor Jesus sobre as famílias Tantas famílias, Senhor Jesus, a imagem que o Senhor me dá Tantas famílias, sabe, discutindo na presença dos seus filhos Brigando por tantas coisas, por tantas bobeiras Sabe, Senhor Jesus, colocando outras coisas como valor na sua vida Sabe, deixando o valor do amor, o valor da misericórdia O valor do toque, Senhor Jesus Tantas famílias hoje sendo dilaceradas Por tantas coisas pela internet, Senhor, que é bom Mas tem limites E vão isolando as pessoas, principalmente os jovens Tantos jovens hoje, Senhor, que tentam o suicídio Senhor Deus, eu quero entregar os jovens Nesta noite no teu sagrado coração Como o Senhor restaurou, trouxe a vida novamente a esta filha Eu lhe peço, Senhor Jesus, que o Senhor traga o ânimo A estes teus filhos que estão abandonados Que não tem mais o desejo de viver Tantos jovens Jovens, 13, 14, 15 anos Estão dilacerando o seu corpo, Senhor Porque não tem mais o desejo de vida Eu lhe peço, Senhor Jesus Deus, se compadece destes teus filhos Quero entregar a cada um Cada um destes filhos que mandou mensagem Pedindo oração pela família, pelo esposo, pelo filho Pelo amigo que está internado Senhor Deus, eu quero entregar este teu filho Na tua presença Quero entregar o Gomercindo que está internado em São Paulo Senhor Jesus, que sofreu o acidente Entregar o Gerson, nosso irmão Gerson Do terço dos homens Que luta, Senhor Jesus, toda semana Na imo de Hálice Senhor Jesus, eu quero entregar a vida de cada um de nós Pedindo, Senhor Deus, que o Senhor Os abençoe, os cure-os, liberte Que um simples gesto de tocar De se aproximar Seja o gesto da restauração para eles Eu creio, Senhor Jesus Por isso eu lhe peço Peço pela tua santa misericórdia Pelas suas santas chagas Que se derramam o sangue purificador Sobre cada um dos teus filhos Que estão pedindo e confiando a ti, Senhor Jesus Que este programa seja um instrumento de toque De restauração para eles De cura e de libertação Eu creio, Senhor Por isso eu lhe peço Abençoe os teus filhos neste momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Deus abençoe a cada um de vocês Nós vamos ouvir mais uma música agora Que o irmão vai nos trazer para nós Logo depois a gente já está chegando no final do programa Mas nós temos alguns avisos para vocês Tem mais uma música para nós, irmão? Sim Que o seu coração dói Sim Que o futuro lhe destrói Não se entregue assim, irmão Vale a pena viver Nova vida viver Vem Deixe tudo para trás Sim Nova vida você vai ganhar Sim A Jesus se entregar Vale a pena tentar Experimentar o amor De Deus em mim Está também em você E está vivo em nós Nenhum nome é Jesus E a verdade e o caminho em nós Ele é A paz Seu amor é demais E está vivo em nós Nenhum nome é Jesus A verdade e o caminho em nós A verdade e o caminho em nós O caminho, a verdade, a luz E esse final de semana, domingo, agora nós tivemos um encontro com os homens aqui em Tartiniga Os homens do Terço, né? Foi o quinto encontro de Ocesano e o que moveu esse encontro foi uma passagem de Mateus capítulo 21 versículos 22 Tudo o que pedires com fé Tudo o que pedires com fé na oração vós o alcançareis Tudo o que pedires com fé na oração vós alcançareis E aí esse evangelho de hoje vem para nos confirmar tudo isso, essa presença de Deus Aquilo que eu peço a Deus com o coração aberto, com o coração sincero Eu consigo Aquilo que é necessário para a minha vida, para eu sobreviver Eu consigo Jacó, na primeira leitura de hoje, lá do livro de Gênesis Ele pediu o necessário para poder caminhar naquela viagem O que comer, o que vestir E ele promete fidelidade a Deus E Deus o acorde Então, você que está nos ouvindo A sua casa está difícil O ambiente está difícil Reze Põe em oração, entregue e confie a Deus Que Ele, tudo Ele vos dará se você pedir em oração com fé Oração é algo de entrega Oração não é somente o Santo Terço Sim, é importantíssimo Santo Terço, Rosário, todos os dias Mas a oração é a minha intimidade com Deus Eu me colocar em oração, eu me colocar, sabe, na sintonia, na presença de Deus Como Jacó fez Como esse homem do evangelho de hoje fez Ser pai Essa mulher que se lança aos pés E lá no capítulo No capítulo 16, versículo 33 Que eu coloquei no livro aqui O amor restaura Fala bem assim pra nós No mundo a vez de ter aflições Coragem Olha a palavra de Deus Coragem Agir com o coração Essa palavra deve ser dividido O corre e o age Agir com o coração Agir com essa presença de Deus No mundo a vez de ter aflição Coragem Ele fala pra todos nós E tá falando pra você Coragem Eu venci o mundo A dificuldade, a tribulação que você está passando Você não está passando pra ficar longe de Deus Não, mas é pra colocar no colo de Deus Pra você ser abraçado por Deus Quando nós temos essa visão, esse olhar Um olhar de misericórdia de Deus para conosco Nós nos lançamos aos pés dele Como aquele pai Estava frito Sim Mas ele teve a coragem Ele agiu com o coração E se lançou aos pés de Jesus E a sua filha teve a vida de volta Filha Você que nos acompanha Então o que você está passando Não é pra você se afastar de Deus Mas é pra você estar no colo de Deus O amor de Deus O amor verdadeiro Um amor que restaura Um amor de entrega Então povo de Deus Ajam com esse agir Agem com o coração Começam a trabalhar mais com o coração Esse grande instrumento onde Deus habita Então ter coragem é agir com o coração É se entregar na presença de Deus E aqueles que quiserem Esse livro a gente tem Aqui na paróquia das estrelas Em Tapitininga está vendendo No seu Júlio Na livraria do seu Júlio Na livraria do Márcio também Então adquiram Levem essa presença Esse amor de Deus Que restaura as pessoas Povo de Deus Nós estamos chegando ao final do programa E eu quero convidar vocês Pra estarmos a cada dia mais Nessa sintonia Sermos íntimos de Deus Nos aproximar de Deus Nós precisamos disso Talvez você está lembrando De uma pessoa que você queria Estar tão próximo E você por alguma coisa Por alguma coisa que você nem lembra Faz muito tempo que você não conversa com ela Manda uma mensagem pra ela agora Manda uma mensagem hoje pra ela ainda Fala Oi irmão, tudo bem? Mande simples Uma palavrinha Te amo Isso vai fazer com que você e ele sejam curados Restaurados Use essa mão que Deus te deu O dom Que você tem nesta mão E faça isso Um gesto de ligar Um gesto de acenar por um vizinho E falar pra ele Oi, tudo bem? É um gesto de amor Um gesto que restaura Que cura Que liberta Tenha isso Sabe, toque mais Ame mais Até tem uma música Lembrei dessa Gosto muito dessa música É Só tenho hoje pra amar Porque é isso Vem simbolizar bem isso Que Jesus faz É tocar É no hoje da nossa história Não deixe pra amanhã O que você pode fazer Até um jargão popular Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Ame hoje Ame mais Toque mais Use dessas mãos Como essa mulher Para se aproximar mais de Jesus E aí coragem Esta é a presença E neste convite Que eu estava fazendo pra você Nós temos na catedral Toda terça-feira Às 20 horas O terço dos homens É o momento De nós partilharmos O santo terço Entrarmos em comunhão Nos aproximarmos de Jesus Ouvimos também A palavra de Deus Uma pequena partilha Da palavra Do evangelho e do dia Estão acontecendo Muitas curas E libertação Através do terço Muitas famílias Sendo restauradas Aqui também na TVI Todo dia De segunda a sexta Às 18 horas Temos o santo terço Então É Participe Acompanhe Entre em sintonia Peça as suas orações Mande mensagem Entre em contato conosco E se entrar em contato Pedir a mensagem É se aproximar de Deus É estarmos rezando Unido Nesta oração Povo de Deus Que Deus o abençoe Até semana que vem Se Deus quiser Nós estaremos aqui de novo Segunda-feira André Deus abençoe muito Amém Sei que você veio de São Paulo Estava corrido Mas está aqui com a gente Deus abençoe você lá Obrigado pelo convite Amém A Ju está ali Escondidinha Deus abençoe por estar aqui Ela está acompanhando o esposo Que maravilha Que bom que vocês estão aqui Vocês que estão em casa também Depois eu respondo individualmente Todas que mandaram mensagem Mas povo de Deus Compartilhe a sua vida Com os irmãos Use esses meios de comunicação Para levar esse amor de Deus Às pessoas Esse amor que muda Que restaura Que cura E que liberta Amém Deus abençoe a todos André Novamente Deus abençoe Prepara uma música para nós Para nós encerrarmos Ah é verdade Hoje eu quero agradecer Fazer um agradecimento especial Aqui para o Luiz Inocencio Ele, a sua esposa Sua família Que estão nos apoiando Nesse programa Vocês sabem que o programa Tem custo A gente precisa de pessoas Estamos precisando De mais gente Para nos apoiar Então Então põe o logo dele aí Vê se você consegue aí O logo do Inocencio Vai aparecer aí na tela De vocês Embaixo É o Luiz Ele é Então eu não me recordo bem O título da empresa dele Inocencio Cereais Que Deus abençoe muito Ele é meu amigo Particular Mas é uma grande pessoa Um homem de Deus Um homem que está se dedicando Inclusive no sítio dele Ele fez Para vocês terem uma ideia Ele fez um Ele fez Está fazendo um barracão Um alojamento Para fazer retiro Ele já está acolhendo O retiro de jovens E vai ter um retiro agora Esses dias Então Luiz Deus abençoe muito a sua vida Viu Que Deus abençoe E dê em abundância Para você Então Todos Deus abençoe E até a semana que vem Estaremos aqui de novo Com o programa O Amor Restaura E eu vou pedir para vocês Que não esqueçam Rezem pelo diácono aqui Preciso de muita oração O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que a vida de cada um de vocês Seja esse instrumento de Deus De levar o toque de Deus As pessoas Até semana que vem Conheço um coração Nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Que a vida de cada um de vocês 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 Que a vida de cada um de vocês